Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Eu só quero um boneco do Batman que seja o Batman Ah, sim, por que você não falou antes? Eu falei, ué, tá bem ali, ó Ele tem o Batman 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 Eu não sei mais, eu não sei Homem-Aranha Todo mundo conhece o Homem-Aranha Atenção, portas no movimento Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Que seja o Batman Próxima escação E de sopaços Próxima expansão E de sopaços Desenvolve aqui pelo lado esquerdo E de sopaços Onde é que o Batman E de sopaços O que é o Batman E de sopaços O que é o Batman Eu não sei onde ele estava querendo A CIDADE NO BRASIL É sentido. O que você acha desse outro aqui? O cara é forte, vai montar em mim. O dinossauro. Vai lá, vamos levar? Não, vive qualquer coisa que não seja super-homem. Atenção, portas não podem coberta. Tem muita raiva também, então eu vou botar aqui. Por que as lindas são pão de piaça? No aplicativo da Amazon, você... Pelo amor de Deus, cara, eu só quero um... Claro, o Homem-Aranha de verdade, eu só quero o Homem-Aranha de verdade. Ah, o de verdade. Por que, preso em casa? Se você observar bem, você vai ver que ele usa um tornozeleiro eletrônica. Claro, o Homem-Aranha de verdade, eu só quero o Homem-Aranha de verdade. Ah, o de verdade, claro. Ô, Luciano. Finalmente. Ainda tem o boneco do Homem-Aranha de verdade? Eu quero o Homem-Aranha de verdade. Deixa quieto, me indica um brinquedo que você daria de presente. Olha, eu gosto muito dos Transformers, né? Boa, Transformers. A gente tem o Titanic Booty. Atenção aqui também com os principais personagens dos Vingadores. O que tem a ver o Titanic? Próxima estação. Presidente Juscelino. Próxima estação. Presidente Juscelino. Desenhar aqui pelo lado esquerdo. A gente tem o... Presidente Juscelino. Obrigado. Um... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E tá passando. Mãe, não consigo enxergar direito, acho que vou precisar voltar o óculos. Guri, eu sou teu vizinho, tu moro aqui do lado. Ó. Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Atenção. Comandador Soares. Próxima estação. Comandador Soares. Desembarque pelo lado esquerdo. Comandador Soares. Comandador Soares. Vamos lá. 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 Próxima estação. Austin. Próxima estação. Austin. Desembarque pelo lado esquerdo. Desembarque pelo lado esquerdo. Desembarque pelo lado esquerdo. Desembarque pelo lado esquerdo. Desembarque pelo lado esquerdo.